Bom dia senhoras e senhores, saindo aqui de Araxá, Minas Gerais, domingo Sete e meia da manhã, previsão, Jatai Goiás, do Pozo, previsão do Pozo, Jatai Goiás E aí, Cuiabá amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos lá em Cuiabá Aí eu acho que eu vou passar um dia lá e depois vamos para a Sinop E tá ali ele mesmo, perito mig, frio hoje, tá frio né perito mig Então, vamos lá, terceiro dia da volta, começando agora, senhoras e senhores Show de bola? Vamos lá, eu abasteci o tanque no meio do caminho que vocês viram ontem Eu vou ver como é que tá o tanque, eu tô olhando aqui, tá cheinho ainda Vou ver se eu vou abastecer ele e eu vou esperar pro meio do caminho Mas vamos lá, agarrados na orelha, jornada de volta para casa com a SW4 Trovoada! Senhoras e senhores, saudações! O que é o pessoal falando? Então, falamos direto de Araxá, Minas Gerais E vamos começar o terceiro dia da volta à Trovoada Ou... Bem-vindo de volta, Trovoada Fala, apresentador Mig E aí, combatente? Show de bola! Como eu falei pra vocês, 19.9 litros Aqui em Minas Gerais, eu senti que o poço chão é forte O poço chão é forte aqui E eu dou 200.6, né? Então, eu fiz exatamente 10 km, 10 e alguma coisa 10 e alguma coisa, 10,3, enfim Quem estiver anotando aí Então, na minha opinião, na média de 10 Estou fazendo Show de bola? Vamos seguir agora Próxima parada já está aí Eu estou fazendo pesquisa de mercado aqui, senhoras e senhores Estou fazendo pesquisa de mercado Repsol e Bagal Estou fazendo pesquisa aqui Onde eu estou parando Realmente, é meio difícil de encontrar Já mandei áudio pessoal aqui Já podem ficar tranquilos Estou fazendo essa pesquisa Final do ano, quando eu for para Santa Catarina Farei também por lá Beleza? Sensacional, né? Sensacional E não tem jeito, gente A gente que anda 500 km por dia Vocês viram? Briga de cachorro, olha lá Briga de cachorro Tempo que não viu a briga de cachorro Viu? PDAAP é sempre novidade E a gente anda 500, 600 km por dia Agora até já está aí Tem 618, mais ou menos Nossa mente Beleza? Vamos lá, então Muito bem, combatentes Quando eu cheguei aqui Eu tinha visto 200,6 Mas na verdade é 206,5 Aí aproveitando que eu estou aqui Começando a jornada Eu fiz a média 206,5 Dividido por 19,9 Deu exatamente 10,37 Foi aquilo que eu falei A cabinei está fazendo a média 10,5 Por aí Show de bola, né? Show de bola E quando chegar ainda faremos Uma revisão pós-compra Eita, nóis, hein? Vocês vão ver a revisão pós-compra Na SW4 Trovoada do Netão Até que enfim Cinza Cinco lugares Não canso de repetir isso Show de bola É preciso ter que mentalizar as coisas, né? De metaliza e vai embora Show de bola, guerreiros Isso aí, vamos embora Vamos seguir viagem Música Música Combatentes do BDA Coisas do nosso Brasil varonil Estou aqui na divisa Minas Com Goiás E a gente está chegando aqui Na divisa E a estrada que a gente está aqui A BR-452 Horrível Horrível, gente Vocês não estão entendendo, não Que buraqueira Ô, Migue Como é que você falou, Migue Que não dava nem para você pintar E que estava borrando seus desenhos Eu falei Se a buraqueira Se essa estrada O buraco E até o motel Eu não vou conseguir pintar Até o motel Porque Essa buraqueira mexe E a cadetinha E vai bagunçar Todo o desenho Exatamente Impressionante Não é mesmo Impressionante Como que pode ter uma estrada assim É complicado Mas tá Estou olhando no mapa ali Tem Tem uma cidade na frente ali Deve ser a última Do estado de Minas Gerais Mas vou ver que cidade que será essa aí Mas Olha, eu vou falar para vocês Para entrar Para andar em uma estrada Razoavelmente boa Você tem que pegar Pagar a pedagem Isso se você anda nessa aqui Que é sem pedagem Que o Google mandou por aqui O Google Maps Aí a gente não pagou pedagem Mas também Sabe aquele É um monte de remendo Não era um remendo aqui Um ali Não Era um em cima do outro Assim Como aqui agora Bem pior Como é esse pedaço aqui Vocês conseguem perceber aí Talvez pelo menos não vai perceber Olha o Tânio Um buraqueiro Uma buraqueira Uma buraqueira É um monte de remendo Não é buraqueira É um monte de remendo Aí o carro anda trepidando Impressionante E essas são as vantagens Do pneu alto Com o carro Pneu baixo Se você fizer isso Andar rápido aqui Você não consegue Mas é isso aí Vamos chegar ali Na próxima cidade Vamos ver Num posto Uma informação Que lado está melhor Para o Mato Grosso aqui E vamos agarrar na orelha Ponte sobre o Rio Paraíba Divisa Minas Gerais E Goiás Estamos entrando ali No lindo e belo Estado de Goiás Olha aí Lindo e belo Caiu o celular da mão Aqui agora Olha aí Senhor e senhores Se eu não me engano Essa aqui é a linda e bela Cidade em Itubiara É isso? Chegamos no Goiás Agora estamos quase perto de casa Quando você fica assim No estádio No estado do vizinho É Itubiara mesmo Essa é a secundária Itubiara Quando fica no estado vizinho Você fala Ô trembão Vamos lá Paramos para almoçar 11h30 Aqui é 11h30 É É 11h30 não Já é meio dia Medi um pouquinho Aqui? Quantas horas ainda Meio dia e 25? Aqui ainda é meio dia e 25 Ainda estou no horário de São Paulo Minha horária de Mato Grosso É 11h30 Meio dia e 25 aqui Então ó 28.25 litros Certo? E andamos E andamos E o MIG comprou um chaveiro Deixa eu mostrar esse chaveiro aqui E andamos 299.7 Ó o chaveiro do MIG Do Thanos E aí como atentes Eu vou estar inevitável Para Para Fazer vídeo Para o canal Para o canal BDA4 299 28.25 O famoso 10 Média de 10 E alguma coisa Novamente É verdade Muito bem Combatentes Muito bem Hoje foi um dia Digamos Normal Não é mesmo? Hoje não teve Alguma novidade? Teve o MIG Ó o MIG Vamos falar com o MIG MIG Fala aí MIG Fala você Um tatu gigante Um tatu gigante? Olha lá Lá tem tatu gigante Estão vendo? Claro E várias animais Muito bem Estamos na cidade de Mineiros A cidade O nome dela é Mineiros Mas estamos no estado de Goiás A gente veio de lá Certo? E ligamos a internet Vamos procurar um hotel aqui De frente a esse hotel aqui É aqui mesmo É aqui mesmo O hotel está com um estilão Bem top Eu falei É aqui ó Já que a gente viaja Duas vezes por ano Uma vez por ano Você tem que ficar no hotel Mais legal que você achar Beleza? A rádio patroa já foi lá Fazer a ficha E eu fico aqui Naqueles minutinhos Vocês escutaram aí Os minutinhos pra A caminhonete andou agora Sem parar 383 quilômetros Sem parar agora Da última abastecida Agora Toda a manhã cedo A gente faz a média Certo? Não mexe não Pera aí O que foi? A 1 E a Olha lá Temperatura Temperatura padrão Toyota Do meio Para trás Do meio Para trás Certo? Meio tanque O tanque está De meio Para cima Como esse tanque Que é 80 litros E está 383 Quando chegar no meio Vai bater 400 litros Ou seja Fez a média de 10 10 em alguma coisa Está na média de 10 E alguma coisa Beleza senhoras e senhores? Então estamos aí Falei que vou tentar Até desligar ela já Aí depois a gente vai fazer Pronto Então vamos lá Então Como eu estava falando Acho que eu falei ontem À noite não é isso? E vai sempre Vai vir um Zé Frisinho E falar Olha isso aqui A placa Essa placa cinza Certo? Essa placa A obrigatoriedade Da placa Mercosul Tem o que? Uns dois anos Isso Eu acho que nem isso Né? Dois, três anos A obrigatoriedade Ou seja Toda vez que você Compra um carro novo Vem com a marca Com a placa Mercosul E quando você Troca de carro Certo? Você comprou um carro E trocou ele Também tem que Trocar a marca Troca de dono Que vai acontecer agora Eu serei o segundo Dono da caminhonete Então quando você Compra a caminhonete De 2015 14 e 15 E tá com a placa Cinza É sinal Que é o único dono É evidência Eu sei que um monte De Zé Frisinho Vai falar Ah, mas se o cara Não mudou A toma dos malvinos Os de sempre Os de sempre Vamos falar Ah, por que? Não sei o que Não sei o que E outra coisa Gente, é óbvio Que eu puxei O caçassal da caminhonete Isso eu vou falar Depois Quando for no No vídeo Como comprar um carro A distância Nesse vídeo Aí eu ensino vocês Você enche um carro De valor agregado Não é mesmo? Aham E eu já comentei O importantíssimo Para mim Era a multimídia Original Eu vi vários Anunciaram Aquelas multimídia Paralela Ali Tem essas marcas Que a gente não entende E eu falei Rapaz Eu quero o original Eu gosto do veículo Assim Original Como vocês estão vendo Olha lá O chaveiro do Mickey Então seus senhores Está aí a caminhonete Sensacional É Eu sabia que era boa A caminhonete A estado do quadro Mas é a primeira vez Que eu estou fazendo Um tirão Com ela Assim Boa mesmo É isso Depois Eu não sei se eu comento Agora ou depois Dos veículos Que eu vi Na estrada Mas não vou falar Isso agora Depois eu falo Lá eu comento Isso aí Mas vamos ver o seguinte Está aqui Em Sinop Mil quilômetros Praticamente Porque daqui em Cuiabá Dá 500 Depois é mais 500 Então mil quilômetros Mas eu vou daqui Amanhã Segunda-feira No final Segunda Eu não sei que dia Esse vídeo vai ao ar Óbvio Mas daqui eu vou Esse vai Vai Vamos pra Cuiabá Vamos dormir em Cuiabá E de Cuiabá A gente Vai ficar um dia ali Vistar os amigos Minha mãe Minha irmã Vai visitar o piso Vai passar um dia em Cuiabá No outro dia em Sinop Acho que vou chegar em Sinop Lá pra quarta-feira Quinta-feira é feriado Veio bem a calhar Esse feriado Pra dar aquela descansada A viagem Sexta-feira A gente volta A A A trabalhar Ou vou tirar folga Na sexta também Não sei Acho que vou tirar folga Na sexta também Ah não Preciso gravar um vídeo Sabadão Que eu me prometi Pro inscrito do Rio Grande do Sul Que trouxe a Triton dele Quando vocês estiverem Vendo este vídeo Este vídeo da Triton Que colocou Que de altura Já estará no ar Que é este vídeo aqui Beleza? Desta maneira A gente encerra mais um vídeo Olha lá Rádio Patroa Tirando foto do hotel Ali A foto do hotel Era minha Meu bem Ah bom Pensei que era só do hotel Eu ia ficar triste Ai que alto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até a próxima aquisição De caminhonete Em qualquer parte do solo brasileiro Se Deus quiser E aqui Lhe abraçou Inevitável Acabou o vídeo